Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, vou ali agora num terreno, dar um passeio. E mais tarde também vou dar uma ajeitada aqui em casa. Já trabalhei hoje, quatro horas. E agora vou trabalhar em casa, né? De graça. Pra variar. Tá aqui mozão, daqui a pouco ele vai aparecer aqui pra vocês. Olha bem, olha pra aqui. O mozão tá aqui. E tem novidade sempre. Olha, o mozão agora tá trabalhando num trabalho muito bom e que ele queria muito, tá? É um trabalho que ele queria, queria muito. E vocês nem imaginam o quê. Vou dar só um spoiler. Olha aí que bonito. Então, amor, fala aqui pras meninas do que é que você faz agora. É um sopadeiro. Ah, olha aí, gente. Andando nas ilas e entregando. Isso, anda nas aldeias, nas vilas, entregando pão. E conduzindo a carrinha, ó. Tá aí a carrinha. Ele veio almoçar em casa. Né, velho? Eita, vida boa, hein? Então dá um beijinho aqui pra você voltar. Tchau. E aí, gente? É um trabalho muito bom. Glória a Deus por ele, né? Tá lá, ó. Tá indo agora. Eu só vou ali no terreno com a senhora Nair. Terreno das batatas. E o mozão lá vai trabalhar. Ai, gente. Tô tão feliz. Mas, ao mesmo tempo, tô tão triste com o canal. Porque eu me comprometi, né? Mas agora eu acho que eu vou conseguir gravar os vídeos direitinho. Por quê? Ui! Porque agora eu apaguei tudo, 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 tudo do meu telefone. Não tem nada mais, sabe? Apaguei tudo. E não tem nada mais. Então, os vídeos que eu for gravando, eu já vou... Já vou, assim, editar e postar, sabe? Então, agora, graças a Deus, vou conseguir fazer as minhas coisinhas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, tá? Olha, se puder arrastar aqui pro lado e ver o coraçãozinho. E deixar um coraçãozinho pra mim, eu vou ficar muito feliz pra ajudar o canal a crescer. E vai me ajudar muito, 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 tá bom? Então, não deixe de se inscrever. Deixa aqui o seu joinha. Deixa um comentário, tá bom? E, olha, bora pro vídeo! E, olha, bora pro vídeo! Olha, gente, lá vem Saranay. É pra aqui, não é? É, por aqui, olha, por aqui, sim. É direto aqui, não é? Sim, sim, querido, sim. Ah, e essas coisas... Ah, e essas coisas... Tá assim o terreno... Tá assim o terreno, ó... Pior que pisar aqui nessa terra fofa, a gente afunda todo o pé, né? Pois. Ó. Ah, mas aqui já tem a calçadinha. Ah, mas aqui já tem os pés. Agora eu vou levar o que puder daqui. E é inchado, essas coisas? Estava escondido. Ah! E a senhora plantou tudo ali, Saranay, de cumprido. E por que é que ele passou aqui o trator? Passou aqui o trator por causa disso, não está a criar erva, que agora tem o cabo e qualquer dia botar aqui um cabo de arrecido nestes castanheiros e, se calhar, cortar alguma parte que esteja mais baixa para você quando vier novamente lavrar e passar mais por baixo dos castanheiros e não ficarem assim com isto. Ah! É. Então nós temos que marcar para vir cá. Olha, gente, agora eu vou catar isso aqui e levar lá para o carro. Esse aqui também, o cesto. Isso aqui é o... É o adubo. É esterco. Só que é um esterco diferente. Olha só, gente, esse aqui é um castanheiro, está vendo? Na altura da castanha. Venho cá para mostrar para vocês. E aqueles outros pés lá são maçãs, aqueles lá. Tem que podar para ver se dão maçãs. E aqui também é outro castanheiro. E aqui a terra, como a senhora Anai disse, foi lavrada assim para não dar... Para não ter muito mato, né? Essas coisas assim. E aí ficou assim. Agora eu vou levar esse restinho aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Pode soltar que eu vou Só ajeitar aqui, senhora Nair Porque senão a enxada vai furar Pode soltar Isso, eu tô segurando com o traseiro Agora, gente, já chegamos aqui Na senhora Nair, vou guardar aquelas coisas lá E Daqui três meses Aproximadamente, assim, três meses Quase no fim da primavera Já vamos colher aquelas batatas Depois eu vou deixar um takezinho aqui Que nós plantamos ali Na casa dela E assim, é muito bom, é muito legal Você poder comer e colher aquilo que plantou É muito legal E aí vamos fazer assim Depois eu mostro pra vocês também o vídeo, né Quando tiver na altura do vídeo da colheita Mostro pra vocês o vídeo E agora eu vou colocar o carro lá dentro Pra poder descarregar E aí E aí Tchau. Tchau. Cheguei e ganhei, ó, espigolos. São os grelhinhos das cores, sabe? É muito gostoso, parece, lembra um pouco, é, espinafre, não, é, brócolis. Lembra muito brócolis, eu gosto, é bem gostoso. Agora vamos dar uma ajeitada aqui em casa. Gente, tô eu cá fora de novo. Para vocês que eu ia ali no mercado, fui no mercado rapidinho, comprei, porque eu tinha um saldo no cartão, né? Como eu fiz compra, igual vocês viram aí no último vídeo, eu fiquei com um saldo no cartão de vinte e dois euros e quarenta e nove cíntimos. E aí, fui lá no mercado, porque esse saldo, ele não é acumulativo, ele vence, né? Aí, fui lá e comprei umas coisinhas que eu precisava, ainda mesmo tendo ido fazer compra, né? Comprei umas coisinhas e vou mostrar para vocês o que que eu comprei, né? E não paguei nada, não paguei. Barulho. Não paguei nem um centavo. Aliás, paguei. Paguei oito cêntimos. Oito cêntimos só que eu paguei. Aqui, ó. E foi isso aqui, ó. Essas costelas de boi, tá vendo, ó? Tem o ossinho, tem gordurinho, tem carne. Comprei dois quilos. Dois quilos cento e oitenta gramas. Ficou quinze euros e vinte e cinco cêntimos. Essa carne, tá vendo, ó? Dois quilos de vitela. Aí. Comprei também uma luva que a minha, eu mexei num jardim com ela. Eu comprei uma luva, um par de luvas. Comprei também esse limpador aqui para a casa de banho, para ver se... Porque eu uso o lava tudo, né? Mas comprei esse aqui. Esse aqui é diferente, né? Para usar. Comprei também um... Como diz aí no Brasil, um pato, né? Para colocar na sanita. Ó. Bem perfumado. E esse sabonete aqui, gente. Ai, gente. Ele é de glicerina. E tem um cheirinho quando você toma banho. Parece que você tá numa sauna. De tão gostoso. Ai, é muito gostoso. E aí... Mas assim, ele acaba muito rápido. Como ele é de glicerina e é vegano, não tem nada, né? Bem vegetal mesmo. Muito bom. Comprava só para a mozinha. Agora eu comecei a usar e amei, amei, amei. A pele fica super gostosa. E ele é baratinho, gente. Quarenta e seis cêntimos. Né? É baratinho. Um cheirinho muito gostoso. Muito bom. E comprei... Acho que seis. Seis sabonetes desse. Ó. Tá bom? Esse aí. Comprei seis. E não paguei... Aliás, paguei um cêntimo. Muito bom, sabe? Às vezes o continente é bom por isso. Você compra lá, você tem um cupom de 15%, 20%, 10%. Até ajuda muito, ó. Olha só. Para mostrar para vocês que eu não paguei, ó. Tá vendo? Desconto no cartão utilizado. Eu tinha lá R$22,49. Minha compra ficou R$22,57. A única total a pagar, R$8,00. Tá vendo? Eu dei dez e ainda tive R$2,00 de troco. Ficou isso, ó. Ó. Comprei sabonete. Tá vendo? Seis, ó. Quatro mais seis. Quatro mais dois. Comprei o abrasivo para sanita, as luvas, o spray e a fralda. E a fralda. A fralda é isso aqui, ó. É essa carne aqui. E isso aqui, não sei... Ai, mostrei para vocês, né? Que eu ganhei os espigols. A senhora Anaí que me deu esses espigols aqui. Então, agora eu vou dar uma ajeitada aqui em casa. Tenho só essa loucinha aqui para lavar. No almoço mesmo. Vou ajeitar tudo aqui. Limpar a minha casa de banho que está precisada. E vou gravar para vocês a limpeza. Mas eu acho que a limpeza da casa de banho eu já vou deixar para o próximo vídeo, sabe? Para não ficar um vídeo muito longo. Eu não quero vídeo muito longo. Até porque senão, né? Assim, é chato, né? Então, vou fazer agora alguma coisa e mostro para vocês conforme for passando. Mas vou gravar a limpeza da minha casa de banho. Para ficar bem perfumadinha. Tchau. Tchau. Tchau.